E aí pessoal, ó, domingão de sol, muito legal, hoje estamos fazendo nosso evento aqui no Tatuapé, na rua Adelino de Almeida Castilho 214 Sobe reto Celso Garcia, chegou na felicidade, chegou no nosso grande evento, ó pessoal, eu tô com esse cara aqui, vocês já conhecem É o Perninha Torta, é o Rogerinho, meu, esse cara aqui, ele tá mais botando fogo na vida de todo mundo Esse é aquele carinha que não para, nem dormindo ele para, tá bom? Não tô metendo pau, tô falando a verdade, Rogerinho Mas é muito amoroso, muito carinhoso, mas ligado no 220, apesar de nós temos um monte de outros carinhas Vem conhecer ele, vem pegar eles no colo, fazer um carinho, trazer as tampinhas também Estamos hoje aqui no Tatuapé, na rua Adelino de Almeida Castilho, 214 até as 5 horas Dá tempo para você ser muito mais feliz Eles acabaram de ganhar uns brinquedinhos, uma caminha, tá tudo deitado na caminha, brincando lá, puxando, esticando Ele tá doido, vai lá, vem pra cá, seja muito mais feliz, tá doido? Tchau